Veja na edição de hoje, Deuligrefe é o novo patrão do CTG Bento Gonçalves. Nesse porto se prepara para várias apresentações com sua nova banda, o quadro Nossos Amiguinhos, a agenda cultural com o jornalista Rodrigo Nascimento e o comentário do jornalista Márcio Souza. Agora, no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 7 de março. Na última sexta-feira foi empossada a nova patronagem do CTG Bento Gonçalves de Lajado. A nova diretoria, que tem no comando o jornalista Deuligrefe, vai assumir os trabalhos até o fim deste ano. Nós vamos conversar agora com o novo patrão do CTG Bento Gonçalves, o jornalista Deuligrefe. Ele que tomou posse da patronagem na sexta-feira passada e tem grandes desafios pela frente. O principal deles vai ser reestabelecer a sédio do CTG. Deuligrefe, como está esta situação agora? Olha, esta situação está bastante complicada, uma vez que o CTG não tem sede, não tem galpão, não tem atividades artísticas, nem as invernadas artísticas e também não temos mais nenhuma estrutura para atendimento aos nossos associados. Mas nem por isso vamos ficar derramando lágrimas sobre o infortúnio do passado, mas sim nós vamos trabalhar para derramar gotas de suor e construir uma nova história para o CTG Bento Gonçalves. E isto consiste em conseguir uma nova sede. O que já, este assunto já está sendo encaminhado para nós conseguirmos uma área fora da área de enchente da cidade de Lajado. Encaminhado via prefeitura. Exatamente. Uma vez que a atual área que pertence ao CTG também foi doada pela prefeitura em 1960 pelo ex-prefeito Bruno Born e a nossa proposta é devolver essa área para a prefeitura e conseguir uma outra área fora da área de enchente. E o que essa nova área deve ter, deve comportar para receber o CTG? Na verdade nós já temos em vista uma área que fica localizada no bairro Floresta, divisa com São Bento, onde a prefeitura está implantando o novo parque de rodeios. E nesta área, neste local, existe uma outra área menor, de 3.100 metros quadrados, que comportaria, que atenderia plenamente nossas necessidades. E nesse momento nenhuma das atividades de vocês está em funcionamento? Vocês não trabalham num local improvisado, por exemplo? Sim, nós conseguimos um local improvisado junto ao Parque Histórico. Lá tem um galpão que antigamente era um salão de baile, que foi reconstruído no Parque Histórico e que nós arrumamos, limpamos e hoje nós estamos ocupando como sendo uma nossa sede provisória. E falando um pouco do novo patrão, qual é a tua relação com o tradicionalismo? Há quanto tempo tu participa do CTG Mento Gonçalves? Eu tenho participação em CTG desde 1983, quando participei do primeiro Fandango e na oportunidade eu fui presenteado com uma guaiaca do ex-patrão do CTG Mento Gonçalves, o Hélio Schauren. Desde lá eu tenho participado das atividades e mais ou menos há 15 anos eu participo da patronagem do CTG, claro, CTG Mento Gonçalves. E também há mais ou menos 10 anos eu participo das atividades da diretoria da 24ª Região Tradicionalista. Mas um fato marcante da minha vida de tradicionalista foi na participação da Constituição da CBTG, a Confederação Brasileira de Tradições Gaúchas, que aconteceu na cidade de São José, perto de Florianópolis, em Santa Catarina, e naquela oportunidade estivemos lá em companhia do saudoso, grande ex-patrão, ex-presidente do MTG, José Teodoro Belaguarda de Menezes, que na época foi o personagem mais importante naquela reunião, em que se discutiu a formação e a criação da CBTG. E com toda essa história junto do tradicionalismo, assumir a patronagem tem um gostinho diferente. Sim, tem um gostinho diferente. E assim até a ficha ainda não caiu plenamente, porque eu participava como integrante, como opiniões e ajudante das atividades, e agora tudo o que eu via os outros fazerem, agora eu tenho que fazer, tenho que ir para a linha de frente. Mas ao mesmo tempo está sendo muito interessante, porque eu tenho recebido muito apoio. Isto que me conforta, isto que me dá um estímulo. E aí vamos agora para a luta e com certeza escrever uma nova história para o CTG Bento Gonçalves. O quadro Nossos Amiguinhos tem mostrado o abandono e também a solidariedade de pessoas que se preocupam com o bem-estar dos animais. Quem sabe você também pode ajudar. Esse labrador foi largado de um carro em frente a um orfanato de Lajado ainda em julho de 2011. Foi recolhido por uma pessoa e após adotado por outra. O cão é dócil, dá a pata e deita a cabeça. É carente e muito fofo. O problema é que a pessoa que o adotou não quer mais ficar com ele, ou seja, precisa de um novo lar. Que tal esse amigão aí na sua casa? Contato pelo telefone 9905-4693. E aqui vai um ótimo exemplo. A Terezinha adotou um dos sete cachorrinhos abandonados em uma caixa de papelão. Este se chama Flocos e já recebe todo o amor da família de Terezinha. O uso da certificação digital faz parte da rotina de muitas empresas, escritórios de contabilidade e pessoas que usam a ferramenta para cumprir com obrigações relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço, entre outras utilizações, com o objetivo de esclarecer dúvidas e alertar sobre prazos para quem ainda não fez o procedimento. O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari realiza, no dia 14 de março, a palestra Certificações Atuais e Futuras. A programação inicia às 20 horas e ocorre na sede de identidade, na Rua Venceslau Brás, número 55, no bairro São Cristóvão, aqui em Lajato. O investimento para o evento é um quilo de alimento não perecível. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3709-2798. Também no dia 14, a CDL Lajado realiza a posse da nova diretoria. A cerimônia festiva inicia a partir das 8 horas da noite no Vine Hotel, em Lajato. A gestão é presidida pelo empresário Ricardo Luiz Lidrich, que fica à frente da entidade no Bienio 2012-2013. O corpo diretivo foi eleito em dezembro do ano passado, com renovação de 50% dos membros. E ocorre neste fim de semana a 5ª Expo Roca e 8ª Fecarpa. Uma comitiva do evento visitou a Rede Vale de Comunicação. A 5ª Corte e 8ª Fecarpa ocorrem nos dias 9, 10 e 11 de março, no Centro Social Urbano, em Roca Salles. Uma comitiva visitou os estúdios da TV Informativa e Jornal O Informativo para divulgar o evento. A corte, formada pela rainha Priscila Nilson e as princesas Fabiele Brandt e Débora Finn, o prefeito Hamilton Fontana e o presidente da feira, Curte Coste e o mascote Carpito. Durante todo o fim de semana haverá Feira de Peixes, Exposição Comercial, Industrial e Agronegócios e Shows. E veja a seguir, Nisse Porto se prepara para várias apresentações com sua nova banda. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado. O que importa mesmo é ter um lar iluminado. A imobiliária Arruda e Munhoz atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios. Oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz, 15 anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390, Fone 3710-2611, em Lagiado. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. Convido a todos para participar da terceira Spobol em Boqueirão do Leão, que ocorre entre os dias 29 de março a 1º de abril. Entre as atrações, temos apresentações de corais, desfiles temáticos e encontros de jipeiros. Entre os shows, Orquestra de Teutônia, César Oliveira e Rogério Melo, Brilha Som, Os Formigos, Arte Bias, São Francisco e muito mais. O segredo da sedução não está na bolsa da moda, nem mesmo em sapatos caros, menos ainda em vestidos de grife. O segredo da paz está na bolsa. O segredo da paz está em você. Débora Seco pra Água de Cheiro O segredo da paz está na bolsa. O segredo da paz está na bolsa.